Você que está indo ao outro lado, aleluia! Se você está precisando de um milagre, de uma cura, eu quero te dizer que o teu Deus, o meu Deus, Ele vai além da medicina e Ele pode te curar neste momento. Creiga! Aleluia! Escute! A dor de procurar e não achar uma saída, aleluia! É tão sofrido ver alguém perder a vida, né? O desespero toma conta do coração. Escute mais! A dor de se chamar, a petição não resfungida, de esperar e ver a vida destruída. E concluir que não existe mais o que fazer. Mas escute, eu vou te dizer algo, creia aí! Mas Ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível. Pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Sim, foi Ele que apareceu, depois de quatro dias, que Lázaro morreu naquela turma fria. Já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo que falou, que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse que Lázaro morreu para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Querido, Ele foi para além da medicina. Recebe o teu milagre em nome de Jesus, quando Ele estende a sua mão. Escute, quando já não tem saída, quando a morte se puder se aleitar, Ele ainda tem a solução. Recebe em nome de Jesus, o teu milagre. Recebe, foda de mim. Para a glória do nome do Senhor Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja restaurada a sua saúde. E esse novo poder desaparecer, e esse novo seré e caído por terra. Em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, creia, porque o seu milagre já está acontecendo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, creia, porque o seu milagre já está acontecendo.